O site Jornal da Cidade Online destaca Obrigado a trabalhar, Tico Santa Cruz entre parafuso nas redes Confira essa história Em um vídeo de apenas 9 segundos, o cantor esquerdo-pata Tico Santa Cruz conseguiu algo impensável na história brasileira contemporânea Ao conseguir retratar, em tão curto espaço de tempo todo o desespero que bateu na porta da classe artística dos últimos 3 anos Infelizmente, a gente vive em um país que precisa trabalhar Disse Tico, achando que isso ia passar batido O vídeo, que já viraliza, acabou se tornando não só motivo de piada como também um mantra Tico Santa Cruz é apenas mais um entre os milhões de brasileiros que sentem os duros efeitos do Fique em Casa E a economia, a gente vê depois Mas vale ressaltar que sua falta de dinheiro se deve também ao fim das tetas da Lei Rouanet Ainda um outro ponto que fecha muitas portas para o esquerdo-pata Já bem conhecido pelos artistas Que sentiram isso na pele A existência em lacrar Afastando milhões de fãs Que abriram os olhos para o mundo real E já não admitem mais Esse tipo de postura Lacrou? Não lucrou E vai ter que trabalhar Pois acabou a mamata E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se puder se inscreva Vai ter que trabalhar Vai ter que trabalhar Não, tenho 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 que trabalhar